Se você já deu o passo de abrir o seu negócio, você já tem o seu mercado, o seu minimercado, o seu supermercado, é sempre importante você saber qual é o seu próximo passo. Porque se a gente não tiver um objetivo, normalmente a gente para, a gente deixa de crescer. Então se você já deu o primeiro passo, que é abrir o seu comércio, agora você tem que pensar no próximo passo. Você não pode simplesmente congelar, paralisar e ficar onde está. Você tem que realmente ir para algum lugar, para um lugar maior. A gente essa semana conheceu a história aí do Douglas. O Douglas simplesmente pediu demissão lá do mercado dele, acabou o contrato dele, ele lá, juntou uma empresa e ele tinha um sonho, um sonho de mexer com dinheiro todos os dias. Olha que sonho legal, né? Só que aí ele ficava pensando o que ele iria fazer. E aí ele conseguiu criar coragem e abrir o seu próprio negócio. E aí então ele já deu um passo, que foi abrir o seu negócio. Mas imagine então que agora ele está aberto e ele não consiga dar o próximo passo. Ele não consiga ter um objetivo para poder crescer mais, ou atender melhor o cliente, ou ter um lucro maior na sua loja, para que ele possa reinvestir esse lucro, ou ter uma vida com mais qualidade. Então, o que o Douglas fez? Ele deu esse passo importante na vida dele, que foi abrir o seu comércio. Mas agora, para ele continuar a crescer, ele precisa realmente fazer o quê? Pensar em qual vai ser o próximo passo. E aí, o próximo passo que eu vou sugerir para vocês, é um que ajuda muito a qualquer comerciante a crescer. Tanto no sentido de volume de clientes, como do lucro da sua loja. Uma delas, essa sugestão, é você aumentar o número de produtos diferentes em sua loja. Pega lá um pedaço de papel, quem gosta de mexer no computador, uma planilha do Excel, quem gosta de mexer no celular, também pode baixar o Excel, e veja quantos produtos você tem na sua loja. Talvez você tenha um arroz, você talvez tenha um feijão, você talvez tenha um papel higiênico, um detergente líquido para a cozinha. São coisas essenciais, tá? Mas quando você aumenta o número desses produtos, ou seja, você passa agora, você não trabalha, por exemplo, com higiene e limpeza. E aí você passa agora a colocar um pouco do seu dinheiro para comprar um shampoo, para comprar um creme rince, e aí você está aumentando então o seu mix de produtos. Aí agora você não trabalha com hortifruti, passa a trabalhar com hortifruti. A gente fez aqui um vídeo de um grande distribuidor, tá? Não é na Ciasa, só para vocês terem uma ideia. É um grande distribuidor, e esse distribuidor, eu mostro o preço para vocês lá, de quanto custa o hortifruti, o preço de alguns produtos. Para vocês terem uma ideia de que ele mesmo, sendo um grande distribuidor, quanto que ele não consegue lucrar em cima daqueles produtos. Então, a ideia é essa, é você dar o próximo passo, na sua próxima compra, colocar um produto qualquer, ou seja, aumentar o seu mix de produto dentro da sua loja. E aí você vai ver, que você fazendo isso, você vai ter uma venda maior, um lucro maior, mais pessoas indo na sua loja, tá bom? E quando você faz isso, você simplesmente já está olhando para frente. E qual é a constância? Ou qual é a regularidade? Ou qual é a frequência? Que você deve dar um passo dentro do seu negócio. Você deveria dar pelo menos um passo por semana, no mínimo. Porque você dando um passo por semana, o céu é o limite. E aí você pode definir ações diferentes. Por exemplo, você pode definir qual é o seu próximo passo. Qual vai ser o seu próximo passo? Essa é a minha pergunta. Eu dei uma sugestão, que é, para quem já tem um negócio, aumentar o número de produtos, ou mix de produtos dentro da sua loja. e com isso, você, dando apenas um passo, você aumenta o número de clientes na sua loja e você também aumenta o seu faturamento e com isso você também aumenta o quê? O seu lucro. Pode ser outro passo que talvez você esteja precisando mais. Mas o mais importante é que você defina, que você consiga visualizar qual é o seu próximo passo. E aí